você é louco filho, vai segurando esse arco, tá lindo galera, e como pipoca, você é louco meu se liga galera, um 3 cilindro, você tá maluco, tá berrão demais esse é diferente galera, olha que lindo top né galerinha, olha, esse é diferente, esse tá na maldade, se liga meu mano Yuri, sabe, sabe galera, beleza, tranquilo meu, tá na maldade hoje? cara, hoje nós estamos na maldade, caraca meu, não tem muitos arcos no Brasil, stage 2 né, que o pessoal mexe, que eu conheço mesmo é basicamente eu, meu amigo Henrique né, que é o Black Panther aí, também famosíssimo aqui na Avenida Europa, sempre passa causando aqui, mas tem uma galera do grupo do arco que tá começando a agitar e logo logo quem será que tá influenciando hein, quem galera, quem será? mano, eu e meu parceiro, a gente pega pesado aí na brincadeira caraca, mas de onde você tirou essa ideia de montar um Argo, cara? cara, foi assim, a história desse Argo é a seguinte eu fazia Uber um tempo atrás, só que eu usava o Onix de um amigo meu né sim alugava o Onix eu falei, porra, tava pagando uma nota no carro, tá ligado? mas porra, dá pra eu pegar e parti ter meu próprio carro né sim eu, meu pai, minha mãe, a gente conversou tudo direitinho eu ia comprar um Onix, pra falar a verdade só que ele tava lá, na hora que eu sentei pra negociar lá na cadeirinha tava o meu Arguinho aqui caraca meu então assim, foi a maior primeira vista mano, foi a primeira vista caraca, que legal eu tinha dado um rolê no Cronos de um amigo meu né ele tem um vermelho falei, porra, já tinha me apaixonado pelo carro falei, porra, a versão hatch do carro vou lançar, vou lançar e tá aí tá aí mano quanto tempo já com o bichão? cara, janeiro, agora ele vai fazer dois anos caraca meu e só projeto? só projeto caraca então vamos falar de modificação o que que você já começou assim logo de cara? cara, de cara foi tipo besteirinha besteirinha troquei a manopla eu sou, eu gosto, eu curto jogar um game né sim a galera aí que curte um game vai saber do Cyberpunk 2077 então eu já lancei aqui ó, a testeira de samurai e tava aí galerinha o início do projeto era lançar tipo o Argo Samurai que é até o Instagram do carro sim mas eu já peguei, lancei uma manopla ali de katana ó, pro pessoal que eu vou ficar doido já já a gente mostra a interna galerinha então essa foi a primeira modificação que você fez foi, foi, foi a espada coloquei um ledzinho interno, né umzinho interno sim cara, comecei com isso aí depois o amigo meu falou Yuri, vamos mexer nesse carro só que eu fazia Uber né eu fazia Uber com carro ah não mano, o pessoal vai abaixar a nota esse aqui eu rendi me rendia o barulho cara então virou cliente único então muita gente gostou cara, pra falar a verdade eu fiz mais ou menos umas sei lá 1500 corridas com esse carro aqui mais ou menos caraca só uma única pessoa ligou pra Uber e reclamou todo mundo curtiu é diferente o pessoal dava gorjeta imagina porque é diferente né cara cara, é diferente muita gente não anda um carro esportivo e cara, ele tá com som um ronco tá legal 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 pra caramba e de roda, pneu e suspensão o que você modificou aqui? cara, aqui de suspensão a gente tem umas molas esportivas da JJ sim a roda tá usando uma da Zunk, né a Mark 8, se eu não me engano mano, olha o 17 tô usando o pneuzinho aí o meio ladrãozinho que é o Kelly Pro e eles em casa de push é um acelerinho tem que ter um pneu de confiança né cara tem que ter, tem que ter tá lá 8 né então tipo faz uma curvinha aí sim o máximo que eu encarei a curva foi 170 com ele mas na mão na mão, na mão não foi nem barulho de pneu que legal voltando do grau 5,6 então a suspensão originalzinha só colocou molinha só coloquei a mola já deu um grau já deu um grau você sente a diferença ficou duro nem nada super recomendo pra que não tenha água pra falar a verdade ai galerinha e a frente o que você modificou aqui? cara é que nós lançamos a famosa baianagem né deixei um adesivinho aqui da Cayenne porque eu uso um filtro esportivo do Jetta né sim que é pro Jetta mas eu botei no meu carro pra dar um ali mas até dá pra ouvir o espirrinho dele assim é bem tá cara tá muito você é louco eu curto bastante a cultura japonesa né então deixa aqui o hookzinho o adesivinho só pra dar um grau mesmo mas daqui a pouco eu vou tirar eu vou tirar porque eu vou mudar e é diferente né cara montar um arco japonês cara real real é difícil as lanternas são tudo original já veio máscara negra já veio máscara negra original já veio máscara negra só que a gente vai lançar um projetinho aí não sei se o pessoal vai conseguir ver na câmera sim mas ele tem um um desenho mais acentuado aqui eu vou colocar os projetores do Golf nele nossa cara vou colocar o projetor do Golf diferente não tem ainda montado nenhum arco 100% não mas o do meu amigo do Black Panther em questão estética o dele tá um passo no meu porque ele já tem um body kit ele já colocou o projetor não ele tá sem projetor a ideia é sua é até o momento é minha até o momento é minha vai abrir e fala aí toma mas tem um cara que eu não sei de onde ele é mas ele tem um arco preto com projetor vermelho ele tá da hora também tá um projetinho bem bacana mas eu não conheço ele eu só vi a foto mesmo então vamos mostrar a brincadeira que você tem debaixo desse motor aí vamos ver o que você aprontou aqui vamos mostrar pra galera galera você viu o barulho hein mano debaixo do motor a gente não tem muita coisa né tipo a gente tá aqui o famoso entre aspas né sim o tudo que dá sem turbinar o carro que seria o que a gente tem um intake de Jetta né que eu mencionei aqui ai galera que já é o adesivo do nosso parceiro da Alien que fez a reprogramação do carro e ficou animal gente pra quem tem água ou qualquer outro carro na verdade mas eu falo no meu quem dá rolê no carro eu fico brincando eu falo que é 1.3 e 1.4 mas não é é 1.0 é 1.0 mas ninguém fala ninguém acredita ninguém acredita ninguém acredita pega uns desavisados aí de vez em quando sempre pega uns né cara não dá nada pro carro não dá não dá não dá não dá e vamos falar assim de cavalaria original quanto que ele tem cara original original sim a Fiat diz que tem 77 depois que eu subi o stage 2 nele ainda eu não fui lá feri ainda no dinamômetro mas eu tô pra ir sim um amigo meu se eu não me engano o Black Panther sei se eu não me engano eu posso tá errado mas se eu não me engano de roda de roda de roda eu acho que esse carro tem 48 de roda se eu não me engano sim é bem tipo mano é doideira porque esse carro anda e é leve né cara é um carro leve é um carro leve é um carro leve quando ele tava stage 1 antes de eu subir a reprogramação nele sim voltando de Sorocaba Sorocaba é no ladeirão né a gente prova ali eu consegui dar 198 com ele caraca meu voltando mas tipo tudo meu carro tava cheio foi na ladeira mas não importa assim mostrando um painel 198 foi 98 caraca tá andando bem então pô cara mas demorou que só pede mas chegou o que importa é que chegou agora uma pergunta que não quer escalar vai vir caracol ou não vai vir caracol cara eu tô me perguntando muito de cara eu queria colocar o kit e drive não sei se a galera aí conhece explica um pouquinho pra galera o kit e drive é o kit turbo original da fiat que eles fizeram pro fiat uno pro palio sim os caras um pouquinho mais antigos né mas cara é um kitzinho bem modesto sobe ali mais ou menos de cavalaria 37, 42 anda com 05, 06 ali de pressão é bem conservador bem conservador e tipo esse kit ali literalmente original você não precisa fazer nada plug play plug play dá pra você fazer em casa se você tiver paciência caraca só que ele não é do Argo sim aí eu tenho que trocar uma ideia com o pessoal fazer uma adaptação legal fazer uma adaptação legal porque eu não queria nada nada bruto porque futuramente eu penso em trocar esse carro né mas detalhe você ainda trampa na rua com esse carro? não faço mais Uber graças a Deus hoje em dia eu trabalho com estética automotiva e tem um carro do final de semana no dia a dia cara sério mano dia a dia caraca caraca até dá tipo um grauzinho a mais porque geralmente eu trabalho aqui né na Europa tem um bastante cliente aqui e o pessoal fica a doido com o carro chegando lá fazendo uma zoada da boa fala então do seu insta mano do seu trampo cara no meu insta eu tô conversando com ele agora os aligenígenas né aligenígenas mesmo escrito de forma errada sim aí galera aqui é só o canhão galera aqui é só o canhão um dia ela chega lá um dia ela chega lá se Deus quiser se Deus quiser caraca então quanto tempo você tá trampando aí na área? cara eu tô trampando na área foi até uma história entre aspas triste mas foi melhor de forma bacana sim eu fazia Uber como eu bem falei né em dezembro do ano passado por incrível que pareça foi o dia que eu mais fiz dinheiro no dia 5 de dezembro às 5 e 5 da manhã eu acabei sendo assaltado voltando pra casa eu tava com o carro foi o dia que eu tinha mais grana feito assim do ano inteiro sim fiz uma jornada de 24 horas né saí de casa 7 horas da manhã de um dia fui assaltado às 5 e 5 da manhã do outro foi de sexta pra sábado isso e cara falar pra você eu tava até comentando com minha mãe que tá ali no carro que é aqui fala lá galera você tá curtindo o rolê dá um salve pra galera aqui gosta aí galera aqui gosta aí meu parceira né cara parceirona que da hora mano e infelizmente realmente eu peguei trauma eu até tentei voltar fazer Uber e tal sim depois tinha botado o Neon no carro né depois a gente pega um takezão de noite aí pra mostrar que da hora mano e cara sem condição São Paulo é complicado né cara é complicado e eu já sabia fazer algumas coisas de estar meu carro tá sujo porque né fiz viagem voltei recente só dei um tapinha por fora e tipo eu tava morrendo de medo eu não conseguia mais trabalhar com isso tá ligado e aconteceu que um dia um amigo meu bateu o carro dele que é o Sandero Jacaré ele bateu o carro ele pediu pra eu dar um grau nele arrumar e eu não trabalhava com isso eu era bem robista na época e eu fui lá dei um grau no carro dele nesse meu tempo ele tava gravando ele jogou no Facebook lá do bairro né que eu moro no Grajaú sim cara foi da noite pro dia estourou repercutiu um monte de gente me chamou chamou caraca que da hora eu falei como posso tornar isso uma forma tipo profissional porque eu gosto sim esse é o detalhe mano é amar primeiro com certeza você ama primeiro depois o dinheiro é consequência cara é o que eu falo pra todo mundo aí eu peguei investi pesado fiz curso comprei produtos tem até alguns que tá ali no carro que eu usei né pra fazer um lavar e cara graças a Deus deu muito certo por um tempo aí a gente dá uma crescida de olho que é investir que é dar um passo além né e foi bem recentemente isso bem recente mesmo eu fui fazer um puta de investimento pra abrir um lugar próprio e sabe que eu tomei um belo de um calote mas tipo sério cara foda 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 e exatamente nesse momento eu tô me reconstruindo me levantando de novo porque foi tipo em uma semana eu tomei o calote não vou citar nomes aqui mas aconteceu sim e na mesma semana que eu me desvinculei do lugar que eu tava que foi aqui perto da Europa por sinal eu fui assaltado levaram o celular levaram os cartõezinhos que eu tinha do insta que eu mencionei pra você que doideira mesmo literalmente deu uma bola de neve e recomeçou do zero de novo eu tô recomeçando de novo tô pra lançar um projetinho aqui pela Europa mesmo a galera vai viver em peso por aqui cara tamo aí tamo aí mas que legal mano a superação cara alegria de ver mano uma coisa negativa virou positiva pra você recomeçar de novo né cara não é fácil né cara empreender no Brasil não é fácil infelizmente a caminhada é longa mas cara você tem paixão no que faz e pode ter certeza que vai dar super certo com certeza com certeza que da hora cara então vamos lá vamos falar dos projetos aí então vamos falar de coisa boa meu vamos falar lá na traseira pode fechar aqui então aqui é o stage 2 né pra fechar a galera e quanto de investimento pra chegar nesse nível cara tá batendo na casa aí na verdade eu acho que já passa dos 10 dos 10 né cara dos 10 dos 10 então a gente tá jogando aqui jogo de roda sim olha o pneu já foi quase 5 pau pra fechar o intake aqui tudo direitinho já foi mais mil e cacetada aí eu tenho o gaspedra também né pra tirar o delay já foi mais 500 e lá vai pedrada o stage 2 o remap pra subir o stage 2 que a gente tem uma parceria aqui com o pessoal da alien o cara viu tudo isso que aconteceu comigo recentemente eu tava marcado pra fazer o remap com ele mas eu ia ter que adiar por conta de tudo que aconteceu o cara falou mano cola aí a gente faz a parada e o cara fez o bagulho ficou iradíssimo iradíssimo e ficou cara você travou a avenida quando você entrou cara todo mundo mano todo mundo meu que que tá vindo os cara desacreditou que é um 3 cilindros né cara 3 cilindros de 1.0 cara que tava focando demais galera demais mesmo e é um projeto fora da casinha né cara é um pouquinho diferente diferente galera é diferente vamos falar de traseira você modificou alguma coisinha lá cara no momento ainda não a galera tá lindinho carro montado mano mas a gente vai pegar e vai lançar aí um projetão diferente mas vai lançar um negócio mano animal animal a gente quer ir pra fora da curva aqui tá tudo originalzinho então só a gente tem abafadora aqui que eu uso um abafador da Audi com a companheira da Kriapovic agora qual Audi é eu vou ficar devendo vocês que eu não sei você que é o abafador é da Audi tá diretão tá diretão tá no direto é catalisador delete cat delete é currador agora o que eu pretendo fazer daqui pra frente praticamente é deixar isso aqui com aquelas plaquinhas de plástico que dá o efeito de DRL e deixar com tipo vou mudar a seta pra cá sim sequencial seta sequencial em movimento em questão de aéreo eu quero fazer uma acoplagem de mais um eu só tô em dúvida em qual esse já vem nele na verdade é original esse aqui já é original eu quero acoplar um por cima dele eu não sei se eu coloco o do Mini Cooper GP GTGP não lembro ou se eu coloco o do Subaru WRX e Apple Play cara vai ter que adaptar sim mas você já viu o projeto com ele de Argo não de Argo não de Argo não de Argo não caraca vai ficar diferente vai fazer do zero aí a parada caraca o próximo dano você vai comprar e curtir sim top vamos falar um pouco de interno vamos lá falar com a mamãe também opa vamos mostrar aqui pra galera e aí mãe como que é acelerar com o filhote e aí mãe fala mulher desliga esse telefone ah o sonho espera aí sonho como que é acelerar com o filhão mulher ah bacana legal a senhora gosta pelo jeito né eu gosto gosto sim eu gosto que eu fosse do meu filho né é isso aí guerreira né mano sempre motivando ele né cara tem que ser né cara que da hora mano motivação todo mundo fala assim meu a mãe do menino que tá acelerando correr e a senhora no fone tranquila com certeza eu gosto que legal meu claro tudo dentro do limite dentro do limite tudo dentro do limite tudo dentro do limite tudo dentro do limite tudo dentro do limite foi o que eu falei pra ela não mano que da hora mano a gente dá tipo a gente dá uma esticada dentro do limite só pra escutar os tiros mesmo né sim lugar de correr é exatamente você já andou com ele na pista cara eu tava esperando subir o stage 2 a gente tá marcando eu e o meu parceiro lá sim pra os dois árvores botar na pista porque o nosso projeto tem um pouquinho de diferença na área de performance o dele tá o famoso tudo que dá sim fez a conversão do carro dele somente álcool 100% álcool e o dele tá literalmente tudo que dá o meu eu não fiz essa mudança porque na minha mão o álcool não dá certo cara eu tava andando com o carro aquele e tava fazendo tipo 5 tá ligado e do jeito que você anda meu filho não tem como não tem como o álcool evapora então eu falei mano deixa a gasolina tá tudo certo rende mais rende mais e o tiro na gasolina é muito mais alto muito mais alto é um pouco misturado combustível porque tem mais álcool que o gasolina parado dá pra pipocar cara não porque eu não coloquei o corte de giro mas se eu tivesse colocado ia mas eu coloquei justamente pra evitar de eu fazer então eu vou mostrar aí pra galera o que você fez na interna então rapidinho a interna tem pouquinha coisa tem pouquinha coisa o carro tá meio sujinho a lagarinha a gente tem a manoplinha a espada tem os leds os neons ali que tá escondidinho mas até o momento a gente só tem isso por enquanto por enquanto que vai vir mais maldade pelo jeito né cara vai lançar vai lançar caraca galera que projetinho insano cara bem parabéns pelo projeto pela sua humildade cara aí ó galera ó toma onde vai chegar lá mas parabéns cara que Deus abençoe aí o seu projeto só a humildade de vir aqui gravar contar um pouquinho da sua história porque esse é diferente né galera e esse vale o like viu então quer mandar um salve mandar um beijão aí pra alguém primeiramente queria agradecer a minha mãe porque mano a minha mãe é foda é foda galera sem ela mano nada disso ia tá acontecendo sim porque é um projeto de parceria mesmo eu vou chegar aqui meter uma de playboy que não é assim minha mãe me ajuda muito a manter o carro então mano sem ela nada teria acontecido então tipo tem vez que eu tô apertado ela chega junto e ajuda a manhã a famosa uma mão lava a outra sim então é nóis mano primeiramente agradecer a minha mãe agradecer a Deus de todas as dificuldades que a gente vem passando mas graças a Deus a gente tá com saúde motivado é isso que vale esquece é isso que importa é isso que importa é o momento que muito todo mundo tem o que importa o que a gente vai fazer com cada situação difícil exatamente tudo tem um lado na moeda calma você vê né o lado bom né cara com certeza então é isso aí galera então fique com 360 dessa nave e mais uma vez curte e compartilha aí quem gosta de água porque isso é diferente hein galera um forte abraço tamo junto irmão é nóis mano tamo junto é nóis valeu galera check the mic and make sure it sound right boys e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma